Você foi vítima de um crime? Não se esqueça, desde o primeiro momento que foi à delegacia, de dar todos os elementos pelos quais você possa ser localizada. Seu telefone, seu endereço, número de WhatsApp, e-mail. Saiba que você pode, às vezes, ser procurada ainda durante a investigação para esclarecer um ponto que tenha ficado alguma dúvida ou, pelo menos lá na frente, você vai ter que ser chamada para prestar um depoimento em juízo. Deixe todas as formas de serem localizadas para evitar que a investigação ou o processo fique parado enquanto se procura vítima. Quando você precisar falar com o Ministério Público do Rio de Janeiro, use o nosso canal da Ouvidoria. É muito simples. Você pode ligar para o telefone 127, pode vir pessoalmente na Avenida Marechal Câmara 370, no subsolo, ou, mais simples ainda, pode usar a nossa página na internet, www.mprj.mp.br. Clique na opção Ouvidoria e faça o seu relato ali. É simples e você pode acompanhar o que é feito com ele aqui dentro até o final e, eventualmente, conversar com o promotor de justiça que esteja à frente do seu caso. Acesse o nosso site www.mprj.com.br